Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, a partir de agora está entrando no ar aí na sua telinha o programa Altos Negócios. Você quer vender, quer comprar, quer trocar, quer financiar? Então vem com a gente. Rola a vinheta, Paulo! E pra gente começar, olha aqui onde estamos. Meu amigo, minha amiga, presta atenção, vem pra cá. Estamos na Bom Jesus Automóveis e claro, pra mostrar pra você qualidade. Carros de procedência, você vai ver aqui. Pra começar, vem cá, vem cá. Olha só, eu tenho pra você um Virtus 2020 Highline 1.0 Turbo, único dono. Olha só, único dono, rapaz. Então, sabe quanto a quilometragem dele? 8 mil quilômetros. Esse carro tá novasso, meu amigo. É a hora de você negociar agora. E o valor, gente, olha só, 96 mil reais. 96 mil, gente, tá na hora de você negociar. E aqui no Altos Negócios, você vai fazer um bom negócio com os nossos amigos da Bom Jesus Automóveis. Então, que está aqui localizado no bairro Santa Cruz. Paulo, olha só o que eu tenho pra você. Você que tá acompanhando nesse momento a TV Aralcária. Olha, você precisa de um utilitário? Eu vou apresentar pra você essa linda estrada 2019 Freedom. Cabine dupla, completa, 1.4 manual, chave reserva. Sabe o precinho dela? Presta atenção, cola na tela aí. 77 mil, meu amigo. 77 mil. Você precisa de um utilitário, você que mora no interior, você que precisa ir pro seu dia a dia. Essa aqui é uma ótima opção. E você vai encontrar aqui com a galera, o Chico, o Pedro, o João, a família Marconato da Bom Jesus Automóveis. A gente vai dar continuidade em utilitários agora. Vem cá, olha que linda essa Saveiro. Essa Saveiro aqui é Startline 2016 1.6, direção hidráulica, ar-condicionado, 80 mil quilômetros, único dono. E o detalhe, são bancos de couro pra você. Sabe o preço dela? Olha, 46 mil. E lembrando que aqui na Bom Jesus, você financia 100%, meu amigo. Então, tá na hora de você fazer um ótimo negócio aqui no programa Autos Negócios. E o que você está esperando, gente? Tá na hora de você fazer um ótimo negócio aqui na Bom Jesus Automóveis, aqui no bairro Santa Cruz, na rua Professor Becker. Facilho você encontrar em frente à faculdade de Campo Real. Então, corre pra cá, você vai conversar com o Chico, com o Pedro, com o João. A família Marconato vai atender você muito bem. Vem pra cá você também. E agora estou aqui na JL Multimarcas, aqui próximo à rodoviária, na Sebastião de Camargo Ribas. E, claro, vim aqui trazer pra você novidades. Presta atenção pra gente começar aqui. Olha só, eu tenho essa linda Sandero 2019, completo motor dela, 1.0. Tá interessado nesse lindo carro aqui, gente? Olha, esse Sandero aqui, completão, 2019. Olha, um detalhe super importante pra você, meu amigo, que quer trabalhar com aplicativo. Uma economia fantástica você vai encontrar nesse Sandero aqui com a galera da JL Multimarcas. Então, quer fazer um bom negócio? Vem pra cá, pra JL Multimarcas. Aqui próximo à rodoviária, fácil a localização, Avenida Sebastião de Camargo Ribas. São ofertas imperdíveis aqui na JL Multimarcas. Procedência e qualidade garantida. E é o seguinte, aqui você vai conversar com a galera, com o Laércio, com a Amanda. E você vai fazer um ótimo negócio. E tem mais, olha só. Tenho pra você aqui esse lindo Logan 2014, completo, 1.0, 60 mil km. Olha só, rodas 17, impecável. E um detalhe, você que fechar negócio e falar que você viu aqui na TV Araucária, no programa Altos Negócios, você ganha tanque cheio, rapaz. Então, tá na hora de você fazer um bom negócio com a galera aqui da JL Multimarcas. Pera aí que não acabou ainda. Agora eu vou apresentar pra você essa oferta imperdível, meu amigo. Gol 1.6 completíssimo, meu amigo. E o detalhe, o único dono. Isso mesmo, gente. É imperdível pra você fazer esse negócio. Você já sabe, você já conhece o Gol? O Gol é um carro fantástico, inclusive pra você também, meu amigo. Quer trabalhar com aplicativo, quer sair viajar com a família. Então, vem fazer um bom negócio aqui com a galera da JL Multimarcas. Além desse lindo Gol, aqui você encontra várias marcas. Olha, carros de procedência e qualidade total. E ainda, você vai fazer um bom negócio com a galera aqui da JL. Então, meu amigo, tá na hora de negociar. Então, vem pra cá. Senhoras e senhores, é o seguinte. Agora a gente está na passarela da moda. Sabe por quê? Porque a gente está na Modelo Veículos, isso mesmo. E aqui na Modelo, você vai encontrar carros de qualidade e de procedência pra você. Vem cá, vou te mostrar aqui, ó. Aqui na Modelo Veículos, vou apresentar pra você esse lindo Fiesta Sedan 2012 1.6 completo. Financia 100%. Esse Fiesta Class, ele é maravilhoso. Olha, gente, pra você que precisa de um carrinho aí pra viajar com a família, um carro econômico de qualidade, é aqui na Modelo Veículos, meu amigo. O endereço é fácil. Aqui na Serafim Ribas, em frente à rotatória, aqui em frente ao Posto Guapo, não tem erro. Fácil localização. Vem cá, olha só o que eu vou mostrar pra você. Esse lindo Golzeira. Gol Choredo. Isso, é o Gol Choradeira, meu amigo. Olha que máquina. Olha, você está acompanhando os detalhes? As imagens são do Paulo Bueno. E você, meu amigo, vai ficar agora papando. Porque esse Gol, o ano dele é de 1996. Gente, olha que peça. Olha que máquina. Esse Gol 1.6. É o Golzinho Choradeira, né, meu amigo? Quer fazer um bom negócio com ele? Vem pra Modelo Veículos, que não é só isso não, gente. Tem muito mais pra você. Olha só o que o Fernando da Modelo Veículos tem pra você, meu amigo. Corsa Montana 2007. Impecável. Olha, pra você fazer um bom negócio, você precisa vir agora mesmo pra Modelo Veículos. Aqui na Serafim Ribas. Em frente ao Posto Guapo, não tem erro não. Mas deixa eu te contar uma coisa, gente. Esse Corsa aqui, é o Corsa Montana 2007. É o Corsa Premium. Está impecável. Meu amigo, olha, financia 100%. Você quer qualidade? Você quer conforto? Você quer também economia? Tá aí, gente. Esse lindo Corsa Montana 2007. Você vai fazer um bom negócio com a galera da Modelo. E tem muito mais. Além desses maravilhosos veículos que você encontra por aí, que você vê lendo as imagens, você encontra aqui a galera do polimento. Isso mesmo. Modelo polimento, esvelhamento, vitrificação, higienização interna, modelo polimentos em anexo a modelo veículos aqui na Serafim Ribas. Não tem erro não, meu amigo. Traz aqui o seu carro que o Thiagão vai dar aquela lavagem e aquele trato especial que a sua caranga merece. E agora eu quero falar pra você da VM Veículos, meu amigo, minha amiga. Pra você que quer comprar, quer financiar, quer trocar, olha, tem um ótimo negócio pra você. Deixa eu te contar aqui, ó. Hoje eu vou te mostrar essa Peugeot 207 Passion 1.6 automática, o mais completo da categoria. Olha só, gente. 50 mil quilômetros. Sabe o quanto? É 27 mil o valor dela, com manual e chave reserva. Você vai fazer um bom negócio aqui com os nossos amigos, o Vilmar e também o Marcos, da VM Veículos, meu amigo. Então a hora é agora. O telefone está aí na sua tela pra você entrar em contato com a galera por aqui. 3304-4804. Entre em contato agora e vem fazer um bom negócio. Você está acompanhando os detalhes dessa linda Peugeot. Gostou? Tem mais. Agora eu tenho uma opção maravilhosa pra você, que tem a família grande. Olha só, gente. Eu tenho essa Spin, gente. Chevrolet Spin 1.8 LT ano 2015. Ela é completíssima, gente. Isso mesmo. Câmbio automático, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, trava elétrica também. Olha, tem limpador-desembaçador traseiro, cinco lugares. Meu amigo, o documento está em dia. Isso mesmo. 76 mil quilômetros rodados. E olha, de 47 por 42. Essa é uma ótima opção pra sua família, pra você sair viajar. E claro, você fazer aquela viagem bacana com toda a galera, não é? Então, meu amigo, tem muito mais pra você. Eu vou te mostrar agora, New Fiesta 1.5, ano 2014, completo. Olha só os detalhes, gente. Tem direção hidráulica, tem ar-condicionado também, um excelente carrão. Vai ficar muito bem na sua garagem, sabia disso? Vidros elétricos, trava elétrica, tem alarme. O som dele é original, gente. Tem assento de couro, limpador-desembaçador traseiro, documentos em dia. O valor dele, gente, preste atenção, 37 mil. Então, entre em contato agora com o 3304-4804. Fala com o Vilmar, fala com o Marcos. Eles estão aqui esperando por você, pra você fazer um ótimo negócio. E não para por aí, não. Tem um carrinho legal, maravilhoso, de passeio, gente. É um carrão. É a Fiat Doblo 1.8 Adventure Locker. O ano dela, 2010, são seis lugares, completíssima, 39 mil. Esse carrão pra você sair com a família, pra você sair, viajar. Espaço maravilhoso. Você encontra nessa linda Doblo, aqui com os nossos amigos da VM Veículos. Sua melhor escolha. E você, meu amigo, gostou? Tá afim de fazer um bom negócio? Então, agora é a hora. Você vai vir pra cá, pra VM Veículos. Isso mesmo, aqui na Sebastião de Camargo Ribas, próximo à rodoviária. E olha, faz negócio, que eu tenho certeza que aqui é negócio de qualidade. Senhoras e senhores, agora a gente está aqui na Jeta Veículos, aqui na Avenida Manuel Ribas. E claro, meu amigo, minha amiga. Fala comigo aqui, olha. Você gosta de conforto? Gosta, né? Gosta de luxo? Claro que gosta. Vem cá. Vou te apresentar essa máquina que, olha, deixa qualquer um apaixonado, meu amigo. Vamos falar dela. BMW GT Sport 2015. 2.0 Turbo. Top de linha. E o valor? De 118, por apenas 110 mil. Você vai encontrar aqui com os amigos da Jeta Veículos, meu amigo. Entra em contato aqui com a rapaziada que eles vão atender você muito bem. Um atendimento fantástico. E agora, você está acompanhando as imagens fantásticas, os detalhes dessa super BMW que qualquer um se apaixona. Tem mais, meu amigo, tem mais. Para você que gosta de duas rodas, duas rodas, é aqui com a gente mesmo. Vou falar para você. Vem cá. Dá um close aqui, ó, Paulinho. Deixa eu contar para você dessa CB Twister 2016. 250 cilindradas. Imagina você com essa linda Twister, meu amigo. Ela financia 100%, só para te avisar. Financia 100% e ela vai ser sua no dia de hoje, tá? Você vai fazer um ótimo, um ótimo negócio. Tem mais, cara. Tem mais. Vem cá. Autos Negócios é assim, cara. Mostra para você qualidade. Veículos de procedência. E agora aqui, ó. Cruze, gente. Cruze LT 2017 1.4. Olha só, é uma super oferta para você que eu vou trazer aqui, tá? De R$ 88 mil por apenas R$ 82,8 mil. Gente, carrão de luxo, carrão de qualidade para sua família, para você sair viajar, final de ano chegando. Você precisa de um carrão de qualidade e vai ficar muito bem aí na sua garagem, meu amigo. Então, fala aqui com o André, fala com o Nilton Amazoninhas. Eles irão atender você muito bem aqui na Jeta Veículos. Paulo, olha só. Vem cá, vou te mostrar mais uma oportunidade de um negócio fantástico para você. Tá vendo aqui, ó, gente? Lindo demais. É um Sandero Expression. Completíssima 2019 1.0. Segundo dono. E olha, as financias 100%. Super oferta para você, meu amigo. Tá afim de negociar? Então vem para a Jeta Veículos, porque aqui eu tenho certeza que vai sair um ótimo negócio. Para você que gosta, para você que quer trabalhar com carro de aplicativo, tá aí essa máquina. Olha, uma qualidade fantástica, um conforto e economia de qualidade. E tem mais, meu amigo. Agora eu vou mostrar para você essa linda S10 LTZ 2014 2.8 4x4 a diesel. É um sonho, não é? Pois é, ela tem 200 cavalos de potência e o valor dela, preste atenção, de 140 mil por apenas 130 mil. Meu amigo, minha amiga, você não vai perder essa oportunidade de um negócio fantástico que é aqui na Jeta Veículos. Você, meu amigo, se apaixonou por essa S10, né? Aqui na Jeta Veículos você tem muito mais opções. Então vem para cá, aqui na Avenida Manuel Ribas. Conversa com toda a galera por aqui. Eles vão atender você muito bem aqui no programa Altos Negócios. Meu amigo, minha amiga, agora eu tenho um recado super importante para você. Você quer vender, quer trocar, quer financiar, quer fazer um bom negócio? Entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na sua tela e a equipe do Altos Negócios vai entrar em contato com você. Semana que vem tem mais, muito mais ofertas, muito mais qualidade e, claro, Altos Negócios para você. O Fusca é especial. Ele é exclusivo, ele é daquela forma, aquele jeito, aqueles pedais, aquele volante, aquele motor lá atrás. Poxa, por gerações e gerações ele conquistou gente, ele é ótimo, ele é uma maravilha de andar. Claro que a gente sempre tenta manter todas as características originais, porque o que a gente quer é ter um Fusca. O Fusca como ele é, como as pessoas gostam dele. Nós removemos a carroceria do chassi, primeiro cuidamos de todo o chassi e aí nós preparamos todos os detalhes, toda a mecânica, todos os radiadores que ele tem, que no caso são três, né, tem o de óleo e tem dois radiadores para o ar-condicionado. Reaproveitado tem a parte central do chassi e a carroceria, o resto são todas peças novas, não tem nenhuma peça no carro que não seja nova. Tem um motor 1.9, os cabeçotes são modificados, são preparados, usa um par de corpo de borboleta de 40 milímetros, injeção programável e um comando de graduação e levante bem baixos, porque o nosso objetivo era ter força disponível, ter torque, principalmente por causa do emprego do ar-condicionado, não necessariamente ser um motor super potente ou girador pra caramba, era pra ser um motor, tipo, sempre aceso, né, sempre disponível. É o câmbio dos Fusca 1.6, que é o mais longo disponível, né, de relação original. É um carro que a 100 por hora ele é muito confortável, a 120 por hora ele consegue manter bem o cruzeiro, você pode andar com ele a 140, 150 sem estar forçando tudo de giro. A suspensão tem a bitola mais estreita, pra acomodar melhor as rodas e pra ter aquele visualzinho ali de... que pra gente remete um pouco aos hot rod, então tem isso de ter a bitolinha mais justinha na dianteira. Tem os pneus largos, claro, pra manter a frenagem, manter a dirigibilidade razoável. Ele tem discos ventilados na frente, que é algo que não tem, o Fusca original não tem. Ele tem disco na traseira, que também não tem no Fusca. E tem... o cilindro mestre é duplo, coisa que não é sempre que você vê por aí, você vê sempre o cilindro simples. E outra, quando você fala em 120 por hora, 140 por hora de velocidade de cruzeiro, pode ser normal num carro moderno, não num Fusca. Fusca, a velocidade de cruzeiro, seja 80 e um melhor, um mais moderno, talvez 100. Então, de 120 a 140 você já tem grande coisa, você tem um grande turismo aí, se for pensar num Fusca. Quando a gente fez a parte mecânica, a gente pensava muito nos Porsche antigos, mas não nos 911, nos 356, nos 4 cilindros. Acho que um Fusca carreira dos anos 50, talvez seja esse o conceito que a gente tinha na nossa cabeça na parte mecânica. Porque como é que era um cara que fosse andar num Fusquinha com um motorzinho de Porsche direitinho? Mas não é direitinho de 200 cavalos, é o direitinho de 100, 110 cavalos. Esse é o tipo de coisa que a gente tenta fazer, que o banco corra suave, que o pedal esteja da altura que ele quer que esteja, sabe? O Fusca, talvez seja uma boa época que as pessoas têm de lembrança, elas querem trazer um pouco isso de volta, né? Por isso ele é tão especial.